Tu não pira não de participar de um Big Brother? Porra, tá louco, irmão. Tá louco, não tenho a menor noção. Ser canceladinho o BR, não quero... Canceladinho, não. Cara, eu acho que não é pra uma galera que já tem uma... Acho que é pra gente que tá começando, né? Pra gente que tá aqui... Ou que tá num outro... Sem criticar também, criticando. É, tudo bem. Eu entendo o que você tá dizendo, mas tem uma galeraça que pensa diferente, tanto que eles vão pra lá. Não, o Thiago Abravanel foi, por exemplo, pra fazer uma experiência. Mas eu não tenho essa capacidade. Eu mataria um no dia seguinte e me mataria também. Tu já ficou um tempão fora de casa? Longe da tua família? Já. Morei em Londres, né? Morei na Inglaterra. Fiquei seis meses fora. Já tinha filho e tudo? Não, bem garoto. É? Não, então eu tô falando agora. No momento você já tem filho e o caralho. Não, fiquei na Colômbia um mês, assim. Um pouco assim, sozinho trabalhando. Não é sinistro? É sinistro, cara. Sinistro pra caralho. Imagina, fica com todo mundo, né? Eu fui pro Catar e ficar lá um mês, cara. Assim, tô em todo o lance da Copa do Mundo e o caralho, não sei o quê. Porra, é uma vibe, é uma experiência que muitas pessoas gostariam de ter e talvez tenha sido a minha única. É possível. Mas, meu irmão, é muito estranho ficar longe de casa, cara. Imagina três meses. Outra coisa é dividir quarto com as pessoas. Eu, às vezes, viajo com um amigo, né? Cheio de mania. Pô, cheio de mania. O cara, pô, tem um que peida, o outro que, porra. Tem um amigo meu que ronca pra caralho. A gente tinha que alugar um quarto pro cara, pro cara dormir no outro quarto. Aluguei um quarto pro cara. Falei, meu irmão, eu pago o quarto pra você. Eu pago. Vamos lá. Você ronca pra caralho. Você ronca pra caralho, não dá. E ele dorme. Ele dormia em festa, inclusive. Eu vou ficar quieto aí. O tempo acabou não me olhando, eu ronco pra caralho. Sabe que o cara que dorme em festa, vai pra festa e dorme. Festa a Rolanda e dorme no sofazinho. Sensacional. Esse é uma figuraça. Caralho. Tem umas figuras, né? Tem umas figuras, né? Uns amigos de figura, assim. Desde em quando os caras me perguntam se eu iria. Primeiro que eu acho que eu duraria, eu sairia na primeira semana. Eu sairia na primeira semana, sem a menor dúvida. E eu gosto de ver. É? Eu gosto de ver. Sou fã de programa de reality. Adoro, adoro. Mas reality em geral? Tipo, reality de comida? Reality de... Eu gosto de ver. Eu gosto daquele, pô, Quilos Mortais. Eu me amarrava no Quilos Mortais também. Tô ligado, tô ligado. Aquele também do Aeroporto. Esse eu não sei. Ah, esse não é Snap Reality, não. Esse é Dóquia. Pô, tem uns que é bagulho de 100 dias pra casar. Ah, eu gostava daquele Férias com Ex. De Férias com Ex. Pô, os primeiros eram maneiros, cara. Um clássico, né? Um clássico. Pô, e olha só, cara. Eu vou de shakes pra Férias com Ex. Eu sou um cara bem... E canto Sinatra. Pô, Marcelo Serrada, ele canta Sinatra e gosta. Férias com Ex e Vando. O cara é uma caixinha de surpresa. Que doideira. Mas é uma coisa que a gente tá fazendo ali, divertindo. Eu, 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 eu... Mas eu não vejo... Eu sou um cara que vejo o Big Brother sempre. Mas eu sou um espectador. Vejo, de vez em quando eu vejo. As tretas e tudo. São... É aquilo uma experiência, né? São personagens, né? Com certeza. Tem o casal, tem o vilão, tem a boazinha. Passou a ter um aspecto político também. Era um aspecto político muito grande, né? Tem representatividade. Representatividade e tal. Acho muito importante isso. Mas eu gosto de ver. Eu acho interessante ver. Ó, eu, eu, eu fico sabendo muito do que rola nesse reality aí pela internet, pelo Twitter. Porque, sei lá... É, o Twitter é a melhor coisa, cara. É, em geral, eu não, eu discordo disso. Eu acho o Twitter, a rede social mais complexa e difícil de lidar que tem. Até porque a gente, é muito difícil controlar o que as pessoas vão entender num tweet que é tão curtinho. Minha filha, tô mandando mensagem, desculpa. Não, não, eu vou te liberar já já. Não, minha filha, minha filha só. Papai tá aqui. Vou te liberar já já. É, e porra, lá todo mundo me odeia. Eu não consigo me sentir bem no Twitter, não. Cara, o Twitter é uma, é uma, é uma, é uma agressão, uma terra de ninguém, né? Terra de ninguém. Aquilo que a gente tá falando antes de começar do lance da polarização, caralho. No Twitter, isso é... Porradaria. Nossa, no céu, no último alto. Não dá pra você entrar no Twitter pra, pra... Primeiro pra falar de política. É. E pra falar qualquer coisa, que é porradaria. Falar qualquer coisa, eu falo qualquer... Ó, outro dia... Fala mal do Big Brother, de alguma coisa, alguém do Big Brother. Porrada, porque o outro vai te odiar. Meu irmão, outro dia eu twittei um bagulho completamente bestão. Foi o quê? É, eu comentei... Ah, é. É, quando o Pelé morreu, é, eu vi na... Tinha várias matérias preparadas e tal, que assim, no dia que ele... Ele morreu, soltaram vários homenagens e tal, bubelas e tal. Mas eu só comentei o seguinte, cara, ó, eu acho... Eu entendo que exista tudo isso, acho importante, me interessa, mas... Eu acho o trabalho do cara que faz isso aí meio mórbido, porque ele fez... E daí ele fica esperando o Pelé morrer pra soltar. Um pensamento. Falou isso. Mas um pensamento assim, meio bestão, tá ligado? Eu falei, cara, eu entendo, mas eu acho mórbido. Aí o cara falou, pô, se tu entende, então qual que é o intuito do... Por que que você tá falando isso? Mas, porra, o Twitter não era pra gente falar o que a gente tá pensando, assim? Twitter é bem, irmão. Mas, porra, não dá, cara? Tudo ali, você tem que tá batendo em alguém, toda vez. Tem, porra, ó, aqui tu tem dois melhores no Instagram. É, no Instagram, é. Coisa pra cacete mesmo. É, tem uma galera que gosta da gente, cara. Uma galera que gosta de você. Por isso todo mundo fala, pô, tu tem que ir no flow, todo mundo fala pra mim. Tem que ir lá, tem que ir lá, tem que ir lá, cara. Tem que ir lá. É mesmo? Então a galera acha maneiro? A galera acha maneiro, cara. Que maneiro. Mas deve ter uns caras que não gostam, não. Tenho certeza. Não, tem uma galera que acha maneiro. Todo mundo acha porra, cool. Foi lá no flow? Aí, maneiro. O cara foi no flow. Tem uma parada assim. Tipo, um carimbo. Vocês estão carimbando uma coisa, entendeu? É. Mas tem uns malas também que vêm, não tem uns malas? Cara, ó, sabe por que não vêm uns malas? Porque eu não convido eles. Você só convida quem você acha legal, é isso? Eu só convido quem me interessa. E quem se interessa e vem aqui, você não... Já aconteceu isso? Já. Eu te entrevistando, foda. Já, já rolou, já rolou. Já rolou, algumas vezes. Esse erro tem sido menos comum. Eu acho que tem muito tempo, na real, que não rola. De eu ter uma conversa aqui no meio, eu tô de saco cheio, entendeu? Olha, eu vim aqui. Então, tu vai no meu piloto do programa. Eu vou gravar 27 ou 28 de abril no Rio. Tá bom. Só não tem passagem. Tudo bem, eu vou, pô. Minha mãe vai se amarrar, porque aí eu vou passar na casa dele. Vai ter um monte de artista. Você leva a sua mãe. É uma festa. Você leva a sua mãe, pronto. Tá bom. Ela vai se amarrar. Dona Corina. Corina. Então, tá convidado a Dona Corina e vocês vão no piloto do meu programa. Não vai o ar. Então, vocês não vão aparecer.